É Natal. Celebração de grande júbilo que inspira mais amor e paz, mais bondade e fraternidade, que aproxima famílias e fortalece a sincera amizade. Data festiva dedicada a externar reconhecimento ao amor e a bondade de Deus para com a criatura humana. Comemoração que alegra os corações e enternece a alma diante da mensagem que os anjos da milícia celestial entoaram na noite em que o menino Jesus nasceu. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens de boa vontade. A você, internauta, nossos votos de um feliz Natal com nosso Senhor Jesus Cristo e com as bênçãos de Deus Pai, da bendita Mãe dos filhos e filhas de Deus, Maria Santíssima, da Santa Avó Rosa e do Santo Irmão Aldo. Votos estes extensivos aos seus familiares e amigos.